Estamos na Freeway, acesso a Gravataí pelas 118. Continuamos pela Freeway, em direção ao pedágio. Logo em diante, pelo quilômetro, mais ou menos, a pedágio de Gravataí. Baixou o pedágio, yuppie! Agora sim, estamos aproximando do pedágio aqui de Gravataí. O pedágio agora caiu 50% praticamente o valor. Agora está bem mais econômico. Agora vamos seguir, ainda seguindo, como a Porto Alegre. Obrigado! Obrigado! Obrigado!